Meu nome é Alexandre Alves, eu tenho 50 anos, sou jornalista, sou radialista, atuei por muito tempo em emissoras de TV como Record, Band, SBT, Rádios, Rádio Líder FM, Rádio Moura e Verde, 22 anos. Sou jornalista, sou radialista, mas estou empresário, tenho uma produtora de vídeos e sou boloense, bem realizado, dois filhos, uma neta, esposa, na cidade de Bauru, a cidade que eu amo tanto. O livro Trajetória, o primeiro e único que eu escrevi, aconteceu em 2022, a ideia foi no final de 2021, aí eu escrevi o livro em 2022, lá por meados de janeiro e em setembro de 2022, exatamente no dia 29 de setembro, eu lancei um evento na cidade de Bauru e a data foi proposital, porque foi exatamente no dia, 29 de setembro, que eu completei 50 anos e o livro narra, a gente traz para frente, os 50 anos vividos. Então, é um livro de memórias, onde eu falo bastante da minha vida pessoal, falo bastante dos bastidores de TV, dos bastidores de rádio, algumas curiosidades, algumas coisas engraçadas, curiosas, perigosas, que a gente viveu nos bastidores da imprensa e tem também algumas passagens sobre a minha vida, porque na verdade, quem sou eu? Eu sou o livro, e quem é o livro? O livro sou eu, nada mais, nada menos. Tem a minha foto na capa, essa foto foi feita no ano de 2007, quando eu fui para o Polo Sul, no continente Antártico, onde nós ficamos 18 dias viajando pelo Ushuaia, Pontarenas, Estreito de Break, Ilha Elefante, e chegamos à Ilha Rei de Jorge, onde ficamos hospedados lá por alguns dias, na Estação Brasileira da Antártica, desenvolvendo matérias para a TV Bandeirantes, para outras TVs locais e gerando imagens para TVs em rede nacional. Foram 272 páginas, bastante intensas, de um livro que eu tenho um carinho muito grande. Não sei se eu terei um livro contando dos 51 aos 100. Provavelmente não, mas do 0 a 50 está aqui. Esse é o meu livro, que eu tenho um grande orgulho de apresentar para vocês, aqui no Minutos Bauruenses, é o Trajetório. E eu quero falar da minha satisfação de poder participar aqui do Minutos Bauruenses, agradecer à Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Bauru por essa oportunidade, aproveitando para cumprimentar os idealizadores do projeto. Sempre muito bom você ter um canal para poder divulgar o seu trabalho, divulgar a sua história. Eu me sinto lisonjeado. E a você que teve paciência de nos assistir, muito obrigado também por ter paciência de entender um pouquinho mais do que é o meu trabalho, do que sou eu e também do nosso livro Trajetória. Se você quiser compartilhar, trocar uma ideia na rede social, Facebook Alexandre Alves, Instagram Alexandre Alves Real. Aí tem as outras redes sociais, mas todas estão linkadas, você não vai ter dificuldade, tá bom? Será um prazer ter um feedback seu, quem sabe ter o prazer da leitura do meu livro e a gente trocar uma ideia futuramente. Forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto